e são quase cinco horas da tarde hoje é dia 17 de maio 2016 manchete do valor é essa aí ó meirelles terá de fazer um corte adicional na despesa eu tô mostrando isso aqui pra vocês porque há pouco mesmo eu estava lendo algum desses blogs aí aliás o governo já decidiu cortar as verbas de publicidade de 14 blogs que estavam alinhados aí com a organização estão né alinhados com a organização criminosa nulopetista 14 só para começar já esses 14 muitos deles vão ter que trabalhar agora mas enfim é mas eu estava lendo justamente um desses blogs aí que estava reclamando de manchete estava replicando uma posição da ex-presidente Dilma Rousseff e esse blog então estava reclamando de manchete olha vocês vejam só a mídia impressa tradicional quando eles falam isso eles estão falando no globo foi de São Paulo e o estado de São Paulo simplesmente está ignorando tudo o que a Dilma está dizendo o que a Dilma está dizendo ou faz é irrelevante passou a ser irrelevante não sei se é o caso de vocês mas eu não aguentava mais nem aquela maneira de falar da Dilma todo dia aquela matraca no ouvido da gente não dava nem dá até parecia aquela jornalista da Globo News tem hora que não não dá para ouvir não dá para aquela coisa parece uma papagaia aqui no ouvido né uma matraca mas ele estava reclamando então da ou mas tão tão ignorando a Dilma puxa vida a Dilma devia até agradecer por estar ignorando ela não sei se vou continuar ignorando ela há muito tempo não né pelo que eu pude depreender do que disse nessa segunda-feira no Roda Viva o ex-senator Delcídio Amaral foi líder do governo da Dilma pelo que eu pude depreender do que ele disse no Roda Viva pelo menos o pessoal da Lava Jato não vai ficar ignorando a Dilma durante muito tempo não né eu não sei se vocês viram a entrevista do ex-senator Delcídio do Amaral mas se não viram eu recomendo que vejam é uma hora e meia de um uma entrevista aparentemente é tranquila mas uma coisa mais devastadora devastadora é claro que muita coisa do que ele disse ali a gente intuía ou sabia já tinha circulado aquelas informações mas olha eu já disse aqui para várias vezes para vocês escutar a própria voz da pessoa poder olhar o seu semblante as suas reações gestual é outra coisa as declarações aí assumem outra feição que é o que aconteceu com o Delcídio do Amaral eu teve momentos assim que eu achei que ele ia até chorar mas acabou não chorando esse pessoal também é macaco velho para bobo não serve né eu sei que alguém vai me dizer assim mas é um cafajeste eu só sei o seguinte que ele eu registrei um momento muito importante do que ele disse quase um desafio quando alguém indiretamente disse isso que eu acabei de dizer e ele disse olha eu cometi um erro qual foi o erro? eu cometi um erro de tentar obstruir a justiça a mando do Lula primeiro e depois a mando da Dilma mas foi só isso aí e eu assumo isso e me desculpo por isso mas sei que mesmo me desculpando isso é imperdoável mas vocês não vão me acusar de outras coisas porque eu não sou acusado de mais nada eu não tenho conta no exterior eu não recebi propina de ninguém eu não pratiquei atos de corrupção ativa ou de corrupção passiva não me organizei em quadrilha não fiz lavagem de dinheiro ou seja, não cometi nenhum daqueles crimes capitulados no código penal que já levou tantos líderes petistas e empreiteiros para a cadeia ele até chegou a dizer olha se vocês não acreditam no que eu estou dizendo aqui vão atrás e me venham assim então e aliás eu não poderia nem estar dizendo isso aqui se fosse mentira porque eu acabei de assinar um acordo de delação premiada e eu não posso mentir se eu mentir eu perco todas as vantagens foi isso que ele disse foi exatamente isso que ele disse então eu acho que ganha muita importância o que diz o Delcide Amaral o que ele disse ontem algumas coisas para mim são novas por exemplo acho que talvez para vocês também no momento principalmente em que uma jornalista da Folha de São Paulo Vera Magalhães perguntou para ele se era verdade um boato de que ele teria fitas gravadas enterradas na fazenda dele no Mato Grosso ele tem uma daqueles sorrisos que a gente costuma dar quando reconhece que é verdade mas não quer dizer e aí ele negou claro se não amanhã se já estão encontrando grampo até no telefone do ministro Barroso do Supremo Tribunal Federal imagina o que aconteceria com as terras do Delcide Amaral da terra nasce os homens e esburacar tudo lá no Mato Grosso mas ele admitiu que tem essas fitas assim que estão bem guardadas e que elas aparecerão em caso de desaparecimento dele ou quando ele achar oportuno divulgar alguém quis mais detalhes não vou dar detalhes mas eu vou dizer o seguinte eu gravava tudo o outro Paulo Feijó aí ele gravava tudo puxa vida quem conversou com o Delcide Amaral deve estar com os cabelos de pé essas alturas do jogo então essa foi uma revelação importante mas as outras duas revelações que eu queria aqui comentar com vocês rapidamente que também são muito importantes são as de que ele disse assim com todas as letras se olha na qualidade ex-líder do governo senador de político que tem acompanhado tudo que acontece nesse país aqui nos últimos 20 anos eu quero dizer para vocês disse o Delcide que o Lula é o chefe de toda a organização criminosa lulopetista foi o chefe do Mensalão e é o chefe do Petralão e vai pagar por isso bem assim vai pagar por isso e em relação a Dilma ele fez duas denúncias assim gravíssimas a primeira delas é de que ela ele é um homem inclusive da Petrobras a Dilma era responsável direta pela compra superfaturada da refinaria Passadena e também confirmou que ele foi instruído pela própria Dilma a falar com o atual ministro do Superior Tribunal de Justiça Marcelo Navarro que só foi nomeado para o cargo porque confirmou para ele Delcide Amaral de que atenderia o pedido da Dilma e do Lula de libertar o Marcelo Odebrecht e outros empreiteiros e políticos presos em Curitiba na Lava Jato são coisas e o que que disse não vai ficar por nada isso aí o próprio Delcide disse não vai ficar por nada não isso aí vai ter consequências e desdobramentos sim já estão tendo mas vão ter mais e tem outra disse o Delcide Amaral vocês nem imaginam o que está por vir aí quando alguém quis saber o que que tem mais por vir aí ele chamou atenção para Petrobras para os negócios da Petrobras e do BNDES na África eu toquei hoje inclusive nesse assunto aqui no meu site essa questão da África já foi ali na Lava Jato já ocorreram denúncias sobre negócios inclusive da Odebrecht na Guiné-Ecatorial por exemplo mas isso aí nem está aparecendo ainda mas ele disse que vai aparecer e que tem mais coisa aí e por último quando perguntaram para ele a respeito daquela sessão que resultou no cassação do mandato dele já comentei aqui com vocês e disse que essa sessão foi uma das coisas mais vergonhosas que já ocorreu no Senado pelo menos das que eu vi né ah tudo bem era para calçar um tecido e tal olha se a gente começa a pensar que pode violar a lei ou que não seja para violar mas que para condenar algum criminoso é possível passar por cima da lei atropelar a lei nós estamos nos condenando a nós mesmos porque se dá para fazer isso com o inimigo dá para fazer amanhã com a gente não é possível e aquela sessão foi isso aí foi humilhante e perguntaram a opinião dele então no final e ao cabo sobre o senador Renan Calheiros ele disse esse é um cangaceiro é um chefe de cangaço ninguém perguntou para ele que cangaço era esse né mas ele já tinha dito que são sim aqueles senadores que obedecem a liderança do Renan que hoje já não são tantos assim enfim senhores é uma peça memorável essa entrevista eu estou disponibilizando ela nesse site aqui na íntegra aconselho vocês a olharem com atenção porque tem muito mais coisas além dessas que eu estou comentando agora e essas que eu estou comentando agora já é de de arrepiar o pelo mas enfim há muito mais coisa né tem muito mais coisa vamos ver se a gente passa esse Brasil realmente é limpo e trata de botar muito mais gente na cadeia né já tem já estão a caminho aí empresários e políticos pelos quais até algum tempo atrás tinha muita gente botando a mão no fogo né já que é mó as mãos eu volto amanhã